Ajeita a câmera Ajeita a câmera Ajeita a câmera Está pegando errado Põe aqui na frente Agora tem que acertar Já está gravando já Eu estou vendo Desculpa aí senhor editor de vídeo Achei que nem eu que fazer Tem até um embolho aqui Tem até um contorinho Desde um contorinho É um contorinho Tem um contorinho Eu conheço E entre a gente Antes tem um contorinho Achei Quando eu tô As contorinho Achei Achei Onde Achei Achei Amém. 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 Brought to you in part by Green Cheek. Yeah. Green Cheek.